Só que o seguinte, eu sei de outra coisa que foi mais ou menos no mesmo sentido de você, que eu fiquei sabendo, eu não sabia, a gente é amigo, mas eu não sabia disso. Você, assim, o auge do teu trabalho na TV foi com o Serginho Grosman, né? Você, porra, você estava num público muito qualificado, fazendo um trabalho que ninguém tinha conseguido fazer, improviso, uma parada que você faz maravilhosamente bem, e você estava lá no Serginho e tal, tinha outro humorista com você, que eu acho que era o... Aquele bicho lá que é stand-up também? O Rúdio ou o Sarro? O Sarro, o Vitor Sarro. Estava você e o Vitor Sarro e tal, eram contratados, e aí no final do ano, na época de renovar o contrato, você encheu o peito e disse, eu sou o cara. Conta essa parada aí, como é que foi? Aí o Serginho deu uma porrada em você, eu soube, é verdade isso? Tira do Vitor Sarro, ó, isso aqui, ó, esclarecendo. O Vitor Sarro é um idiota, isso aqui eu estou falando sério. Ele é uma das pessoas mais idiotas que eu conheço na comédia. Puta, o Marrom é um idiota, velho. O Marrom estava na Globo há dois anos, eu estava há cinco. O meu salário, óbvio que era maior do Marrom, do que o do Marrom. Eu fazia quatro programas na Globo, eu fazia o Altas Horas, o Video Show, eu escrevia fácil, escrevia o Scan, então era óbvio que o meu salário era muito maior. Eu, um idiota, abri minha boca para o Marrom, contando quanto eu ganhava. O Marrom, ah, isso é um absurdo, três vezes mais que eu ganho. Eu disse, Marrom, mas eu faço quatro programas aqui na casa, você faz um, um quadro, dois minutos, improviso falso, caralho. Porra. Improviso falso. Aí o Marrom falou assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar para o Serginho que o Rafinha Basca ia me contratar para o programa dele, para ser a banda. Eu falei, Marrom, isso não vai dar certo. Isso não vai trocar, cara. Isso não vai dar certo. Não, não, vou blefar, vou blefar, vou blefar. Falei, não, não vai dar certo, Marrom, que não sei o que. Ele falou, então tá, então não vou falar nada. Ok, entramos na reunião com o Serginho para contar o que a gente ia fazer na semana. Aí eu senti, fala, garoto, muito bom, o que vocês vão fazer? Aí eu falei, ah, estamos pensando em fazer um negócio aí de festas e tudo mais, festa na casa de artistas. Daí o Marrom falou, ó, antes só de falar, Serginho, queria dizer que o Rafinha Basca vai começar um talk show e vai ter uma banda, cara. E ele me chamou para ser a banda do programa. Aí o Serginho fez, pô, Marrom, não, não, o que que é? Daí o Marrom, não, meu salário tá muito baixo aqui. Daí eu falei, puto, o Marrom vai falar quanto eu ganho para o Serginho, cara. Daí vai parecer fofoca minha, né? Aí o Marrom, não, não sei o que, o Serginho, poxa, mas a gente pode ver, né, e tal. Aí o Marrom falou, puta, cara, ele me ofereceu 60 mil. Aí o Serginho pegou e falou assim, pode ir, garoto, pode ir. Pode ir. Pode ir. Caralho. E mandou os três embora. Cara, que idiotice, mano. Mandou os três embora. Ele vai vir aqui, mas eu quero ver, eu vi a versão dele, porque deve ser muito engraçado. Eu nunca fui pedir aumento, nunca teve esse papo. O Rafinha Baixos assumiu o lugar do Danilo no Agora é Tarde, da Band. E aí ele queria que eu fosse, a gente combinou de eu ser a banda dele. Ele já estava lá com o Abujan, mas o Abujan talvez saísse e eu entrasse na banda para ser o cara da banda. E eu achava mais interessante do que ficar em altas horas fazendo aquilo que eu já fazia. Já tinha conquistado um público, já estava com dois anos de altas horas. Eu, porra, falei, cara, eu vou para lá, vou ter mais visibilidade. Embora seja a banda, uma emissora menor, eu vou ficar o programa inteiro trocando ideias, sendo o sidekick lá do Rafinha, podendo falar as merdas. Sendo o Diguinho, que é para o Danilo, o que o Bira e o Derico eram para o Jô, seria para o Rafinha. E aí falei, pô, eles vão me pagar uma grana muito, e era uma grana muito responsa. E aí o Sérgio falou, cara, vai. Na mesma hora ele falou, vai, fica à vontade. Falei, tá bom, então se der certo eu volto para te avisar. Estou em negociação lá. Cara, o Sérgio é tão maravilhoso que o programa do Rafinha acabou. Eles renovaram o contrato, estrearam o ano seguinte, e depois de dois ou três programas, ah, não vai ter mais. Mas aí acabou o programa. E aquela negociação foi toda por água baixa, eu falei com o Rafinha e as pernas, Sérgio, não vai rolar lá. Ele falou, então fica aqui. Essa é a história real. Eu fiquei mais um ano depois disso. E aí o porro do Vitor jogou que foi por isso que não foi renovado o contrato, né? Que não foi renovado, mas eu fiquei três anos. Ele esquece de contar episódios onde ele foi tão trouxa, o Sérgio é tão filho da puta que ele vai para o buraco e ele leva a gente. Ele estava uma vez, uma vez estava o Marcelo, o Adnei e a Calabresa estavam casados ainda, e ele estava no camarim. E o Vitor tinha acabado de chegar na outra hora para fazer coisas, para me ajudar a fazer comédia. Porque eu não tinha mais o que inventar toda semana. Não sou o Marco Luke, não sou o Rocine que bota um boné e fala diferente de uma voz. Não, eu sou um cara que a minha voz é sempre, é todo personagem meu, é isso aqui. Eu sou ruim para caralho de inventar. Então, já estava lá dois anos, o Sarro entrou para ficar comigo, fazer uma dupla de comédia. Um dia estava o Adnei e a Calabresa no camarim. Eu falei, Sarro, vão lá, vão lá bater papo. E aí a gente entrou no camarim e começou a bater papo, normal, trocar ideia. Os dois casalzinhos e a gente batendo papo. Os dois casados, é bom lembrar dessa parte. Os dois casados e a gente batendo papo. De repente, entrou o Serginho. O Serginho tinha, por hábito mesmo, ir todo o camarim e cumprimentar, explicar como é que seria o programa e vai, vai, vai. E só fazer com todos os convidados. Ele entrou no camarim e aí, vocês estão aí já importunando meus convidados, não sei o que, brincou com a gente. Aí o Adnei falou, não, a gente é, porra, camarim é o que não falta para a gente. A gente já divide o camarim, começou um papo. E o Serginho falou, ó, vou passar o programa aqui com o Adnei e com a Calabresa. Ô, Marrom, Vitor, você se incomoda de dar licença? Eu falei, não, porra, nós vamos sair. Estamos saindo, o Serginho fala assim, ah, faz uma forma minha. Segura a porta um pouquinho aí, não deixa ninguém entrar, não. Eu falei, ok, informação. O Vitor ficou na porta aqui, ó, igual um segurança, e a gente trocando ideia. De repente, vem a esposa do Serginho, lá no final do corredor. E eu vi ela vindo, eu falei, cara, legal, a esposa do Serginho. E o Sarro não conhecia, não sabia quem era. Aí ela vem, oi, tudo bom, Marrom? E mete a mão na maçaneta. Aí o Sarro chega para ela e vira para ela e fala, ó, não entra aí não, que Serginho é meio voyé, gosta de ver o casalzinho transando, aí ele está aí dentro. Para a mulher do Serginho. Eu não acredito. Eu falei, ô, Vitor, essa é a esposa do Serginho. Aí ele falou, tudo bom? Vou dar uma passadinha no RH. E virou e foi embora. Ele deixou sozinho para a mulher. Então, ele já sabia o que esperava. Ele não contou essa história do Vilela. Seja feliz logo.